O presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, foi às urnas este domingo com a quase certeza de ser reeleito. Karimov dirige o país desde o tempo em que era ainda uma república soviética, em 1989, e nunca teve uma oposição digna desse nome. Talvez porque não gosta muito de opositores. A própria filha, Gulnara Karimov, a inicialmente vista como possível sucessora do pai, tornou-se opositora e acabou em prisão domiciliária, acusada de corrupção. Quanto aos adversários, nestas eleições trata-se de três figuras pouco conhecidas de partidos apoiantes do atual governo. Hatmajom Ketmonov, Narimon Umarov e Akmal Saidov são os outros candidatos. Nas últimas eleições, Karimov conseguiu uma vitória esmagadora que se deve repetir neste escrutínio. Mesmo se a Constituição limita o número de mandatos presidenciais a dois consecutivos, esta é a quarta vez que Karimov vai a votos. Apesar da aparente ditadura, a popularidade do presidente é uma realidade no Uzbequistão, confirmada pelos analistas.